Esse webinar, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação aí de vocês e colocar a empresa Berma à disposição para auxiliar vocês na parte de válvulas de controle também. O tema hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre válvula de controle e aplicação dela. A gente não vai falar dos tipos dos nossos modelos, nada do gênero, a gente vai falar de um modo genérico e tentar trazer alguns cuidados sobre as aplicações, sobre alguns conceitos de válvulas aplicadas à válvula de controle em processos. Então, à medida que forem tendo dúvidas, perguntas, podem mandar no chat, a gente vai acompanhando aqui e vai trazendo, tentando sanar essas dúvidas já online, ao vivo, para vocês. Então, vamos lá, aplicando válvula de controle. Uma coisa muito comum em válvula de controle, que eu sempre gosto de iniciar quando eu falo desse tema, é justamente a parte do tipo de controle, da malha de controle como um todo. A válvula, ele é o elemento final da malha de controle, ela que vai atuar. Eu sempre brinco, a válvula é uma escrava, ela recebe ordens. Então, se ela receber uma ordem errada, ela vai atuar e vai controlar de uma forma errônea. Então, quando a gente acaba falando de válvula de controle, tem toda uma malha, tem todo um ajuste de controle a ser feito antes dela. E normalmente, quando a gente recebe ligações aqui na Bermo, falando que a válvula não está funcionando. Então, mais de 50% dos casos, a falha de controle, ela está associada a problema no transmissor, no sensor, a problema na malha de controle, problema no ajuste do PID. Então, e aí o pessoal olha assim, porque a válvula não está atuando, não está movimentando, ou porque a válvula está movimentando de uma forma muito rápida, o pessoal associa que a válvula está com problema. E normalmente não é esse problema na válvula. Então, mais de 50% dos casos, o problema está na malha. Mas vamos, a gente vai falar um pouquinho. E aí, quando a gente fala de malha de controle, a primeira malha que vem à cabeça é a malha de controle aberta. Então, simples, o operador vai lá, abre uma válvula, 100% e deixa rodar. Então, ele não está preocupado em quanto que essa válvula, qual é a resposta desse processo. Ele simplesmente habilita e não tem nenhum controle em cima disso. Ele simplesmente diz, processo, tem vapor, por exemplo, ou enche o tanque. Mas não tem nenhum sensor lá na frente buscando essa informação, se realmente o tanque está enchendo ou se o tanque já encheu, ele pode transbordar, enfim, ele pode ter esses problemas. É para quem conheceu, ou marca o véio, então, taca ali pau, tira o pé do freio e desce o morro. A velocidade o morro vai editar, o processo vai editar. Então, esse cuidado tem que ter, tem que sempre ter alguém olhando para ir lá e fazer o fechamento da válvula, se necessário, ou simplesmente deixa habilitado o tempo inteiro. Então, é utilizado, porém, houve inovação. Por que houve inovação? Pensa no seguinte, eu vou ter que aquecer algum produto, um fluido, uma água para 80 graus. Eu tenho minha entrada de vapor aqui nessa válvula em vermelho. Essa entrada de vapor, ela vai jogar vapor dentro desse tanque que vai produzir o aquecimento. E o senhor operador, se deixar manual, deixar lá sem um controle, ele pode abrir demais, ele pode deixar muito tempo aberto, ou abrir de menos. E aí, o que acontece? Primeira pergunta, como é que está o humor desse operador hoje? Time perdeu, brigou com a patroa, ou com o patrão, enfim, no caso de uma operadora. Enfim, outro ponto, será que chegou na temperatura? Eu não tenho, às vezes, uma malha de controle aberta, nenhum sensor indicando se está na temperatura, ou qualquer outra variável. Quanto de variação teve no processo? O operador, nesses casos, ele tem que cuidar da temperatura, ele tem que adicionar produto, ele tem que fazer uma série de outras atividades para garantir que o produto final saia na condição correta. Então, cuidar da temperatura é uma das atividades dele. Então, se pensou muito, se buscou uma melhoria nesse sistema e se desenvolveu a malha de controle fechada, que é o próximo passo aqui. Então, ele tem, primeiro, um sinal de referência, o meu sinal do meu sensor. Pode ser temperatura, pressão, vazão, enfim. Eu vou ter uma medição de temperatura, uma medição dessa minha variável de processo, que vai me mandar um sinal que tem um erro. O controlador vai verificar qual é essa diferença desse erro da temperatura, da variável que eu quero, para o que eu preciso, e vai mandar um sinal de controle. Esse sinal de controle, ele pode ser tanto on-off, liga e desliga. Por exemplo, eu vou fazer um aquecimento desse tanque de 80 graus. Vou trabalhar num sistema on-off, porque eu não tenho necessidade de precisão. Eu vou trabalhar com ele, chegou na temperatura de 80 graus, eu desligo a entrada de vapor. A temperatura baixou para 78, ele liga a entrada de vapor. Nessa condição do sistema de controle on-off, no momento que a temperatura começa a reduzir, no 78, eu vou abrir a entrada de vapor. Porém, tem uma inércia do processo que essa temperatura tende a cair mais um pouquinho. Vamos imaginar 75 graus. E ela começa a aquecer. Ela baixou de 78, foi para 75, começou a subir para 80. No momento que chegou em 80 graus, ela vai desligar a entrada de vapor. Vem novamente a inércia do processo. Então, do 80 graus, ela pode subir para 81, 82, e aí ela vai começar a reduzir de novo, porque acabou o vapor dentro do trocador de calor, da serpentina, enfim, do processo. Então, esse processo, como um tudo, ele vai ficar oscilando de 82 a 75, 82 a 75, de uma forma on-off. Funciona, é muito bom, e é barato de implementar. Eu preciso de uma válvula solenoide, por exemplo, uma válvula on-off, uma válvula de esfera, um sinal de controle, enfim, algo simples. A pergunta é, o meu produto final, ele aceita um controle com tanta variação ou não? Se o produto aceita, ok, barato de implementar. Se o controle não aceita, você já tem que partir para um controle proporcional. O que é o controle proporcional? Ele vai pegar essa medida de temperatura na saída, vai realimentar no controlador, esses dois pontos aqui são dentro do controlador, ele vai verificar qual é o sinal de referência, eu quero, por exemplo, meu set point, meu sinal de referência de 80 graus, ele vai medir qual é a temperatura, eu estou em 79, e vai informar que tem um erro de 1 grau. O controlador vai fazer uma alteração no sinal de controle de forma proporcional, ou seja, se a válvula está em 72% de abertura, ele vai abrir para 73, 74, 75, e não vai abrir 100%. Claro que tudo isso vai depender um pouco da parte de configuração do famoso PID, que é o controle do processo, um dos mais utilizados hoje. Existem outras lógicas, mas o PID é um dos mais aplicados ainda nesse cenário industrial atual. Ele vai corrigir a posição de abertura da válvula, tanto para aquecimento ou resfriamento, ele vai abrir um pouco mais, e vai fechar um pouquinho mais. E aí com isso, o teu processo vai ter uma resposta, ele faz nova leitura, e ele vai ficar nesse loop, ele vai ficar trabalhando aqui, mede, compara com o meu setpoint, corrige, mede, compara, corrige, ele fica o tempo inteiro buscando uma posição de controle intermediária, que atenda o processo. Se eu tiver alguma variação brusca, por exemplo, vazão de produto, uma água, vazão de água diminuiu, o consumo de água quente diminuiu, automaticamente o processo vai entender que a temperatura vai disparar, disparando a temperatura, ele vai mandar fechar a válvula de controle de entrada de vapor. Então a válvula de controle, notem que ela é uma válvula de controle, ela é uma escrava. Então se o processo está mandando abrir, ela vai abrir, se o processo manda fechar, ela fecha. Ela recebe ordem e executa. E aí o primeiro grande cuidado é com a qualidade desse controle. O pessoal atribui às vezes falhas de válvula de controle à válvula, sendo que o controle está ruim. E aí o exemplo de controle automático, tem muito carro hoje em dia já com o famoso piloto automático. Você seta uma velocidade e todo o sistema de controle de injeção, ele mantém uma velocidade constante no carro. Ele garante aquela variação mínima. Tem carros que o controle é mais fino, carros que o controle é um pouco mais brusco, mais bruto, e aí ele acaba oscilando 3, 4 km por hora a mais, a menos, enfim. Descidas, não tem o freio. Então tem alguns sistemas de controle e algumas lógicas por trás disso. Mas aí é um bom exemplo de malha fechada. Tem um velocímetro monitorando a velocidade, informando para o CLP, para a central, e ele vai injetar mais ou menos combustível para garantir a velocidade fixa do controle. Então está aí o exemplo. Eu automatizei aquele meu processo de água a 80 graus. Vou voltar aqui. Eu faço a medição para o meu controlador. A minha PV, que é a minha variável de processo, fluido a ser aquecido, por exemplo, água quente. Eu vou tirar a medida de temperatura. Ele vai fazer uma conta de erro. O meu controlador faz essa conta. O meu set point, quer dizer, meu ponto de ajuste. Eu quero controlar em 80 graus. Ele vai medir que está em 78. Ele vai receber a informação, ele vai comparar 80, que é o set point, menos o 78, e vai dizer assim, estou com a temperatura baixa. Abre um pouco mais a válvula de controle. E esse sinal aqui, ele pode ser pneumático, pode ser do famoso pneumático 3 a 15, pode ser o 4 a 20 miliampéres, 0 a 10 volts, 1 a 5, e aí tem uma infinidade de sinais. Ou pode ser também digital. O CLP, ele já informa, tem uma lógica, uma rede lógica digital, que ele diz, válvula de uma forma digital, abre para 20%, abre para 73%. Enfim. Então, a lógica é essa. Eu vou abrir a válvula, gero mais aquecimento, faço nova medição. Ele fica sempre rodando nesse loop. Uma das dúvidas muito comuns numa malha de controle, é a posição do sensor. Eu quero, por exemplo, nesse tanque, eu estou gerando uma água quente. Eu vou medir na água, a temperatura da água, e vou controlar a vazão de vapor. Então, numa malha de controle, não necessariamente, o sensor está na mesma linha que a válvula. Não necessariamente. Em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Num caso de uma geração de água quente, meu sensor está na água, e eu vou dosar, eu vou controlar a vazão de vapor para garantir a temperatura da medição. Numa estação redutora de pressão, de vapor ou de água que seja, o meu sensor aí sim, ele já está na linha do que eu estou controlando a vazão, já está o sensor. Então, fica a válvula de controle e o sensor logo em seguida. Ele vai medir a pressão ou vazão, informar e vai modular para garantir essa aplicação. De novo, o exemplo da estação redutora. Eu tenho vapor a 10 bar de pressão, ele vai passar na válvula, a válvula vai estar em uma posição intermediária, e ele é para sair um vapor a 6 bar. O sensor, ele vai ler essa pressão, vai mandar um sinal de 4 a 20 miliamperes ou algum outro sinal de controle para o controlador, que vai mandar uma resposta, nesse caso também, de 4 a 20 miliamperes para o posicionador, que vai reajustar a abertura da válvula, vai fazer nova medição. Então, a malha de controle típica é essa. E, de novo, o sensor aqui pode ser qualquer outro. E aí, a gente vem para a primeira questão com a aplicação, válvula de controle. É muito comum a gente dizer que a válvula não está funcionando. Essa foto aqui eu tirei em uma instalação de um cliente onde ele falou assim, a tua válvula está maluca, a tua válvula está abrindo e fechando, abrindo e fechando, ela está on off, é uma válvula proporcional. E aí, quando eu cheguei no cliente, eu pedi para ele abrir a tela do CLP e aí voltar no histórico, né? Então, a válvula, ela vinha operando fechada, ele começou a partir o processo, teve um pico, abriu quase todo e aí ela começou a modular e, por algum motivo, o CLP, nesse caso, o CLP, ele perdeu a configuração, não sei se teve algum, alguma pane elétrica, se teve algum sinal elétrico que interrompeu, ele perdeu a programação do PID. E aí, o próprio controlador mandava a válvula abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. E o controle de temperatura, obviamente, como ele não estava conseguindo manter, ele ficou com uma alta oscilação, né? E aí, a gente fala de oscilações grandes. Então, o cliente atribuiu, de novo, a falha, a válvula de controle, sendo que ela é uma escrava e o sistema, né? E a válvula obedece ao controle que vem do CLP do sistema. Outro ponto importante que a gente acaba encontrando quando a gente fala de válvula de controle, o cliente diz assim, a válvula não dá conta, não está dando, não está passando vapor na válvula. Aí, a gente chega na instalação do cliente, a gente olha esse gráfico, ele está em 100%, está aberto aqui 100%. Ele está o tempo inteiro mandando 20 miliamperes, por exemplo, a válvula está toda aberta. E não chega na pressão, não chega na temperatura desejada no processo. Aí, quando a gente começa a observar, a gente começa a avaliar, essa válvula foi dimensionada e foi especificada para qual aplicação. Por exemplo, eu vou reduzir pressão de vapor de 10 para 6. Legal. Então, aí eu tenho que manter, eu tenho que garantir no meu sistema que essa pressão de entrada e pressão de saída não oscilem muito. Então, um bar para mais, para menos, na entrada, principalmente, não afeta a válvula. Porém, muitos casos, a gente já chegou onde a pressão da caldeira estava em 5 bar e o cliente estava exigindo que a válvula mantivesse 6. Nem que estivesse com 8, já é difícil a gente garantir que uma válvula consiga manter os 6 bar de saída, porque ela foi dimensionada para uma condição de 10 na entrada e 6 na saída, e não de 8, 7, 5 na entrada. Então, avaliar sempre numa válvula como é que está o processo. Se ela está toda aberta e não está chegando à temperatura, duas condições. Ou está faltando pressão, ou está faltando vazão, ou a válvula está pequena, está mal dimensionada por algum erro de processo ou de coleta de informação ou dado do fabricante do equipamento que essa válvula está controlando. Bom, vamos falar um pouquinho aí. E o que define, é uma das grandes dúvidas, o que define se a válvula de controle é uma válvula de controle de pressão, se ela é uma controle de temperatura, se ela é uma controle de nível, se ela é controle de vazão, se ela é controle de qualquer outra variável. O que define o próprio sensor? A malha de controle, se ela é pressão, se ela é temperatura, se ela é nível, vazão, enfim, ela é definida pelo sensor. A válvula pode ser, às vezes, até a mesma, porém, a malha muda de acordo com a variável que você está lendo. Então, de novo, a válvula de controle pode ser que seja a mesma, pode ser que haja variação, mas a malha de controle é definida pelo sensor de temperatura, uma malha de pressão com sensor de pressão, a malha de nível com transmissor diferencial ou eletrodo capacitivo, enfim, ou medidor, malha de vazão por vários tipos de medidores que mandem o sinal proporcional. Dosadores, enfim, tem outras variáveis de processo. Mas, peraí, como é que é a mesma válvula? E é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui hoje, na parte de válvulas. A válvula de controle, ela tem, primeiro, o que é serviço severo quando a gente seleciona uma válvula de controle para dizer assim, ó, que válvula eu vou aplicar? A gente já definiu a malha, se ela é temperatura, pressão, enfim, que aí é o sensor, que é o CLP, enfim, que vai controlar. O que é considerado serviço severo para uma válvula de controle? Agora, a gente vai falar um pouco de aplicação de válvula de controle. O serviço severo, primeiro, se eu tenho cavitação ou flash, é uma das piores aplicações, das mais complicadas em termos de serviço, de condições de operações para uma válvula de controle. Se eu tenho cavitação ou flash, eu posso ter cavitação em água 50 graus, em água 20 graus, depende de pressão diferencial, depende das condições de processo. Eu posso ter flash em água 110 graus, em água 80 graus. Pode ter, é mais difícil, mas pode ter. outra condição de serviço severo. No momento que essa válvula está operando, a passagem do fluido pela sede, pelo interno da válvula, se ele gerar um ruído acima de 100 decibéis, é a tendência de gerar danos mecânicos nas partes internas. O ruído elevado, ele é considerado serviço severo. Então, altas pressões diferenciais, por exemplo, eu reduzi pressão de 15 para 0,5. É um exemplo típico de caldeira que opera 15 bar e vai ter um desairador nesse sistema onde opera com pressão de vapor de 0,5 bar. E normalmente o cliente ele quer fazer isso em uma válvula de controle apenas. Então, eu vou reduzir de 15 bar lá para baixo para 0,5. É possível sim, mas é uma válvula que normalmente tem uma vida útil muito menor do que uma válvula aplicada convencionalmente. eu estou falando que a válvula é para durar mesmo assim 2, 3, 4 anos. Bem dimensionada, com os internos corretos, enfim, ela ainda é para durar mais que 2, 3 anos tranquilamente. Porém, uma válvula normal aplicada dura mais de 10 anos, sem muitos problemas. Quando tem vibração gerada por ela? Quando a gente fala vibração, é vibração da própria linha pelo escoamento. Essa válvula está o tempo inteiro em condição de vibração. Altas pressões diferenciais, elas podem gerar vibrações internas pelo escoamento do fluido. E essa vibração, ela pode começar a danificar principalmente a parte mecânica dela. Vedações de aste, a famosa gacheta da válvula, é uma das primeiras que acaba apresentando sinal de problema. Vibrações podem danificar o sistema de atuação. Então, ela pode danificar com certeza se ela está muito perto, a face de estanqueidade, a face de vedação da válvula, pode dar vazamento muito rapidamente. Então, tem que cuidar com vibrações. Há alguns casos que a gente já detectou esse problema, a válvula vem com a tubulação de aço carbono, Schedule 40, por exemplo, conectado direto numa máquina que tem a vibração gigante. E ela vive quebrando o castelo dela. E o cliente não aceita porque acha que a válvula deve suportar. Então, o que a gente acaba recomendando? Se você vai instalar uma máquina com alto nível de vibração, colocar um amortecedor de vibração, colocar um tubo flexível, então a vibração da máquina fica na máquina, não é transferida para a válvula. Então, buscar uma forma de resolver esse problema de transferência de vibração de máquina para a válvula. Agora, quando essa vibração é gerada pela própria válvula, aí é um pouquinho mais complicado especificar e a gente exige uns cuidados a mais. E aí, serviço severo, fluidos incompressíveis, água, principalmente, óleo. Se o ΔP, a pressão diferencial, entrada menos saída, dividido pela pressão de entrada, for maior que 0,5, o serviço é severo. Por exemplo, eu estou tirando a água, é muito comum algumas caldeiras grandes que elas tenham o controle de nível da água da caldeira, ela tem a válvula, a bomba, por exemplo, está mandando com a água com pressão de 20 bar e ela tem uma válvula que ela joga de volta para o tanque de condensado para o deserador, que está a 0,5 bar. Então, você imagina, eu estou com um ΔP de 19,5 numa válvula de controle, imagina a primeira vibração possível de gerar nela, cavitação e flash e automaticamente esse ΔP extremamente alto, ela vai ser um serviço severo e tem que ter uns cuidados especiais aí. Para vapor, gás e tudo mais, o ΔP já por P1 dividido por 0,4, então a gente já está com uma condição um pouquinho diferente, já começa a considerar serviço severo. Então, tem que ter alguns internos reduzidos, tem que ter algumas sedes endurecidas, a gente vai comentar um pouco para frente aí. E temperaturas acima de 426 graus, aqui a gente normalmente acaba saindo do famoso aço carbono WCB e começa a usar aços liga, começa a usar alguns internos diferentes, materiais especiais, a gente acaba utilizando válvulas para condição de serviço severo. Condições que a gente normalmente considera serviço severo, sem fazer muita conta, as válvulas de excesso de pressão, válvulas de alívio, isso aqui a gente tem falado nas condições, nas válvulas que a gente trabalha, por exemplo, numa máquina de papel, quebrou o papel, eu tenho que tirar a pressão dos cilindros para não queimar o restante do papel que está passando. Então ele joga, por exemplo, de vapor de 10 bar para zero, é o alívio, é muito comum isso. Válvula redutora de pressão, e aí os delta P's altos, a redutora que eu mencionei, por exemplo, a redução de pressão do vapor da caldeira de 15 bar para usar num desairador a 0,5, altas pressões diferenciais no vapor. Válvulas de recirculação de água de bomba, exemplo que eu mencionei também, a bomba está jogando água 20 bar e devolvendo às vezes até para um tanque aberto e água a 90 graus, então a possibilidade de cavitação e de flecha é muito alta, serviço severo. Válvula de controle de nível de tanque pressurizado, tanque condensado pressurizado. Gente, tem uma tendência, o pessoal tem começado a pensar, agrupar todo o condensado de vários consumidores em um tanque e ao invés de usar os purgadores o pessoal coloca no fundo do tanque uma válvula de controle de nível. Então o pessoal tem retirado purgadores colocados num tanque e esse tanque ele é pressurizado a 10 bar e o condensado por sua vez ele também está basicamente na temperatura de saturação, temperatura do vapor. Então eu estou falando de uma água pressurizada a 10 bar com temperatura de 170 graus por exemplo. no momento que eu passo na válvula de controle minha pressão de saída é muito baixa dependendo do caso do sistema eu vou ter uma pressão de 1 bar 2 bar que a temperatura de saturação por exemplo a 2 bar a 133 graus ele vai ter uma evaporação dentro da válvula e aí sim é um serviço severo eu vou ter o famoso flashing dentro da válvula então de novo vai ter alguns internos especiais a gente vai comentar para frente. E aí tem um outro ponto que a gente bate na tecla que é o famoso processo severo válvulas em linhas de vapor com regime de trabalho intermitente o pessoal olha e diz não, isso aqui é básico isso aqui é normal não é você imagina que uma válvula de controle dessas ela está operando e de repente ela fica parada há 3 dias aí começa a acumular condensado acumulando condensado tudo mais gera oxidação gera corrosões nos tubos e tudo mais aí vem uma água suja passa na sede da válvula nas gachetas e acaba danificando ela outra condição severa de processo severo é a redutora que está alimentando várias válvulas on off depois um exemplo muito comum de tinturaria as entradas de vapor das máquinas de tingimento elas normalmente são on off e tem uma válvula redutora controlando a pressão você imagina que a válvula redutora ela está controlando a pressão de 6 bar por exemplo e de repente abre um consumo de 2 toneladas aí fecha então você imagina como a válvula de controle tem que ficar respondendo rapidamente para tentar evitar uma sobrepressão muito longa ou uma queda de pressão muito brusca então o controle nesse tipo de aplicação fica muito difícil de fazer devido ao sistema de válvulas posterior a válvula de controle no caso redutora de pressão processos que requerem extrema precisão de controle isso é processo severo um exemplo eu vou fazer a autoclavagem vou botar numa autoclave soro soro fisiológico e tudo mais o controle de temperatura dessas autoclaves a variação é de 0,2 graus Celsius para mais e para menos então não é uma válvula de controle com um dado eu acho que a vazão é mais ou menos essa o processo de dimensionamento tem que ser perfeito tem que ser bem dimensionado e bem calculado o controle o posicionador e todos os periféricos o próprio sensor ele tem que ter uma qualidade de medição muito mais alta então se torna é considerado um processo severo pela precisão exigida desses equipamentos e aí o controle de invasão em bancada de bombas bancada de teste de bombas a gente vê uma crescente o pessoal quer colocar um monte de válvula de controle em bancada de bomba e aí o pessoal começa a dizer ah gente vamos lá é só uma válvula de controle você pensa que numa bancada de bomba ele vai testar toda a linha de bombas que ele tem no portfólio e aí a vazão pode variar de meio metro cúbico a 60 e a pressão pode variar de um bar até 40 por exemplo ou mais então você imagina grandes variações de vazão e grandes variações de pressão de entrada e aí você começa a trabalhar com várias válvulas de controle em paralelo para conseguir um controle efetivo e aí a gente vem para o primeiro ponto quando a gente fala diretamente da válvula de controle a gente falou até agora de processo vamos falar um pouco da válvula de controle agora válvula de controle primeiro não se compra por bitola ah porque minha rede é 4 polegadas eu quero válvula de controle de 4 polegadas errado algumas vezes dá certo a válvula fica na mesma bitola mas válvula de controle igual a purgador ela deve ser especificada conforme dados de processo pressão de entrada pressão de saída e vazão e óbvio se for um fluido diferente de vapor e água tem que ter todas as características do fluido olha só válvulas americanas eles têm um coeficiente a gente chama de coeficiente de vazão que é chamado de CV é a quantidade de água em 60 graus Fahrenheit algo em torno de 15 graus Celsius medido em galões por minuto galões americanos que passa através da válvula com ela 100% aberta e a pressão diferencial P1 menos P2 de 1 PSI as válvulas normalmente padrão europeu elas têm o KV também é um coeficiente de vazão de água 15 a 20 graus medida em metro cúbico que passa na válvula totalmente aberta com a pressão diferencial de 1 bar a relação entre elas então é muito simples o valor de CV da válvula é igual se eu tenho se eu pego uma folha de dados de uma válvula por exemplo da Berma que normalmente a folha de dados vem em KV é multiplicar o valor de KV vezes 1.17 você acha o valor equivalente de CV isso para comparar entre duas folhas de dados então a gente compara primeiro qual é a capacidade de vazão da válvula os fornecedores A e B estão cotando a mesma válvula qual é a capacidade de vazão o primeiro ponto de avaliação numa válvula de controle é capacidade de vazão e não diâmetro o teste é feito nessa condição aqui então se coloca um manômetro na bancada de teste na nossa fábrica da Alemanha se coloca um manômetro com duas vezes o diâmetro na entrada e um manômetro na saída com seis vezes o diâmetro abre-se a válvula 100% e mede-se a vazão que está passando com a pressão diferencial aplicada de um bar no caso de válvula europeia você mede vazão nessa condição aí se determina o KVS da válvula que é o capacidade de vazão de série que eles chamam KVS e essa vazão por norma construtiva de válvula e controle pode oscilar até 10% para mais ou para menos então por isso que a gente nunca trabalha com a válvula lá em 95% de abertura 98% para justamente amortecer oscilações de processo e amortecer condições de oscilações de própria vazão como é que se calcula esse KV a gente falou de KVS KVS é a vazão máxima que passa da válvula a gente faz um cálculo na hora que especifica uma válvula de controle a gente fala que é o cálculo de KV da válvula qual é a capacidade de vazão de válvula requerido para aquele processo quando a gente fala em líquidos aqui normalmente a gente fala de líquidos água fria água temperatura até 100 graus água do gênero o software nosso de cálculo ele vai pegar ele vai avaliar a densidade da água que vai depender da temperatura ele vai avaliar a pressão diferencial aplicado na válvula de controle vai tirar a raiz quadrada multiplica pela vazão que o processo está requerendo por exemplo eu quero uma válvula de controle de vazão de 5 metros cúbicos por hora e um delta P nela de 3 bar você vai colocar a densidade aqui em uma água fria 1000 dividido por 3 e o volume de 5 e aqui é uma constante para a correção de unidades enfim conversão de unidades válvula de controle tanto para a água como para vapor chega um momento que eu vou aumentando minha pressão diferencial para aquela mesma capacidade para aquele mesmo orifício de passagem a minha vazão se eu aumento a pressão diferencial a minha vazão começa a aumentar também e em um momento desse controle eu posso chegar numa condição onde eu aumento a minha pressão diferencial porém eu não consigo mais aumentar a minha vazão ela entra numa estabilização e aí sim só aumentando se ela estiver trabalhando nesse ponto de regime só aumentando o diâmetro de válvula passagem sede enfim tudo mais a gente trabalha com a válvula pensando nessas condições quando a gente fala de água fria água sem graus é feito um cálculo baseado nessa equação água quente já tem uma equação muito diferente que aí a gente ia investir muito tempo hoje aqui para falar em aplicação de válvulas para água quente cálculo de válvulas para água quente então o nosso software ele já faz essa conversão automática e para vapor saturado ele também tem essa questão de vazão bloqueada para vapor então se a gente trabalha num fluxo que a gente chama de fluxo subcrítico ou seja eu aumento meu ΔP minha vazão de válvula aumenta eu estou trabalhando nessa região e o vapor por exemplo a redução de 15 bar para 2 15 bar para meio eu estou trabalhando numa condição de fluxo crítico eu posso aumentar a minha vazão desculpa a minha pressão diferencial porém a minha vazão não aumenta mais eu estou numa condição de vazão bloqueada de válvula e por isso que para vapor o software ele utiliza duas equações diferentes essa para fluxo subcrítico por exemplo controle de temperatura normalmente é um fluxo subcrítico redução de pressão pequena extrações de óleo de soja utilizo muito para estabilização da pressão do vapor a caldeira gera vapor a 13 bar e o processo consome a 10 então pequenas pressões diferenciais ele trabalha nessa equação aqui onde ele pega a vazão máxima em quilos por hora as pressões em bar absoluto e a pressão diferencial em bar absoluto enfim ele vai fazer essa equação e aqui tem uma constante da equação e vai calcular o KV a gente já vai entender um pouco mais desse cálculo para vapor saturado no fluxo crítico por redução de pressão de 10 para 1 15 para meio ele já desconsidera P2 porque ele já está em vazão bloqueada então considera P1 mudou essa constante aqui da equação e ele faz esse cálculo um pouquinho mais simples vamos fazer um exemplo aqui junto apresentar um exemplo para vocês muito comum trocador de calor a placas normalmente trocador de calor a placas vapor água onde eu estou gerando água quente com vapor ele trabalha numa condição onde a pressão máxima devido à temperatura máxima que as gachetas suportam é de 6 bar no vapor 6 bar o vapor vai estar em torno de 165 graus é o limite de aplicação normalmente a gente aplica a pressão de vapor de 4 bar é muito comum esse número então a gente vai ter uma redução de pressão por exemplo de 12 bar numa válvula redutora que o tag normalmente é PCV 12 para 4 12 para 4 se a gente fizer a conta lá ela é fluxo crítico e aí depois eu tenho uma equação aqui que vai fazer a conta de 4 para alguma coisa para jogar para o trocador de calor eu tenho a P1 eu tenho a P2 e tenho a P3 lá na saída da válvula de controle de temperatura e aí a P3 que é a pressão que vai chegar para o meu trocador de calor efetivo um exemplo aqui 12 bar de pressão de entrada vazando o processo de 3 toneladas e meia e eu vou reduzir a pressão para 4 trocador de calor a placas a gente faz esse cálculo então de novo pressão em absoluto 12 bar mais 1 12 bar é a pressão manométrica e o absoluto tem que somar a pressão atmosférica faz a conta aqui dá um KV calculado de 24 metros cúbicos por hora gente a unidade é metro cúbico por hora mas não quer dizer que vai passar 24 metros cúbicos de vapor não é isso é um pouco diferente vai passar 3 toneladas e meia numa condição de 12 bar de pressão de entrada invasão bloqueada quando a gente fala chega nesse número de KV ele diz KV é a capacidade de vazão requerida pela válvula então não é a capacidade de vazão máxima dela então via de regra a gente pega esse valor calculado 24 e seleciona uma válvula que tem o KV no mínimo de uma vez e meia duas vezes então dependendo da aplicação se essas 3 toneladas é condição inicial pouca ocorrência e não é normal ocorrer eu poderia utilizar um KV 40 na outra condição se é uma condição normal de processo eu automaticamente eu tenho que ir para um KV 63 e agora a parte do trocador aquela segunda válvula que vem no esquema então vem de 10 de 12 reduzir para 4 com uma válvula de 2,5 polegadas nesse caso vamos pegar KV 63 e a segunda condição 4 bar 3,5 toneladas a vazão continua mesmo está uma linha em série e a pressão de saída isso é um ponto que define normalmente é definido normalmente pelo tipo de controle redutora de pressão a perda de carga o delta P é a pressão de entrada que está vindo da caldeira por quanto eu quero reduzir o delta P desse caso aqui foi de 8 nesse caso de controle de temperatura eu posso trabalhar delta P variados normalmente tem escolas que falam de meio bar de pressão de delta P então 4 para 3,5 tem escolas que falam de 10% de delta P e aí tem algumas práticas que o pessoal acaba aplicando um pouco mais vamos pegar o exemplo aqui a famosa escola do meio bar a equação está aqui em cima 3 toneladas e meia constante o 4 que é a pressão de entrada da válvula mais na condição absoluta e o 3,5 na condição absoluta vezes o delta P de meio bar o valor calculado deu uma válvula de 115 KV 115 fazendo aquela conta vezes 2 eu precisaria de uma válvula de KVS mínimo de 230 ou seja uma válvula de 5 polegadas KVS 250 seria a válvula aplicada perfeitamente para essa condição de controle de temperatura com a perda de carga de meio bar agora se no momento do processo do projeto do sistema você puder trabalhar uma aplicação de válvula e aumentar essa perda de carga nela olha só que bacana que fica 3 toneladas e meia o mesmo 4 bar de entrada e 5 absoluto e uma perda de carga de 1 bar essa válvula o KV calculado cai para 84 olha a diferença fazendo vezes 2 dá 166 eu utilizaria nessa condição com bar de perda de carga a válvula de 4 polegadas gente desde que desde que isso seja aplicado e feito ser considerado desde o início do projeto eu tenho que pensar que meu trocador de calor a pressão que foi projetado por exemplo você vai informar para um fabricante trocador de calor dizendo que eu vou usar vapor a 4 bar usar um vapor a 3,5 nesse caso aqui não é problema agora começa a entregar um vapor de 3 bar aí já começa a faltar um pouco de vapor às vezes pode faltar pressão ou eu preciso num trocador de calor quanto menor a pressão de vapor mais área de troca eu preciso então se o projeto do trocador desde o início for feito para 3 bar show pode aplicar com delta P1 que você reduz um diâmetro de válvula reduz normalmente um diâmetro de tubulação você trabalha com a pressão um pouquinho mais alta por outro lado você pode fazer o seguinte meu trocador está comprado para 4 bar então por que eu vou reduzir para 4 eu vou reduzir para 5 12 para 5 e vou fazer 1 kg de perda de carga você pode às vezes trabalhar a pressão para trás sobe um pouco a pressão na entrada da válvula para dar mais perda de carga nela e reduzir claro que isso tudo deve ser considerado desde o início do processo desde o início do projeto do sistema em alguns casos dá para a gente aplicar dá para a gente rever cálculo e ver se vai atender para empresas de engenharia empresas de montagem às vezes isso aqui é uma forma de paratear não sei quanto isso às vezes representa num projeto global agora se reduzir 10% por exemplo do custo de válvula já é interessante às vezes compram de 200, 300 mil reais reduzir 10% por essa jogada de avaliação de perdas de cargas diferentes a gente consegue uma condição bacana melhorar o custo de implementação desse projeto e os dados de entrada a gente sempre pede e sempre recomenda fazer o cruzamento lembra do exemplo anterior aqui então quanto maior a perda de carga esse um bar menor é o KV que é o coeficiente de vazão requerido da válvula então o que a gente acaba fazendo para a condição para uma válvula muito bem aplicada normalmente as vazões vêm com pressão de entrada variando 6,5 6,5 e 5,5 e a pressão de saída ela pode variar devido ao controle o processo de 3,5 4 ou 4,5 então as minhas pressões diferenciais podem variar de 3,2 a 1 bar e as vazões do processo nessa válvula elas podem variar de 20,80 ou 100 metros cúbicos de novo uma válvula de controle aquilo que eu comento não se compra por bitola compra por KV essa questão da válvula de controle o que eu preciso fazer eu preciso cruzar a informação eu preciso saber qual é o maior valor de KV o KV máximo requerido pelo meu processo da válvula de controle então para isso para saber KV máximo eu tenho que pegar a maior vazão do sistema e para ΔP mínimo quer dizer onde eu tenho o menor ΔP que no cálculo ele pede um KV muito maior então para isso eu pego a maior vazão do sistema com o menor ΔP e aí com isso eu chego numa condição de máxima e eu preciso fazer o contrário eu preciso pegar a menor vazão do meu processo com o maior ΔP quer dizer lembra que quanto maior o ΔP menor o valor do cálculo então para uma vazão pequena ΔP alto ele vai dar um valor muito pequeno eu preciso avaliar se minha válvula vai ter capacidade de controlar um KV de 11 e um KV de 100 nesse caso aqui uma válvula de 5 polegadas dá um KV de 250 já vai ficar bem difícil de controlar um KV 11 nela e a vazão bloqueada que a gente já comentou agora vamos falar da vazão bloqueada aqui para a parte de líquidos por exemplo quando eu tenho ΔPs pequenos ele vai gerar só ruído eu estou com ΔP pequeno a vazão à medida que eu aumento o ΔP vai aumentar a vazão e vai me gerar um ruído em um certo momento ele começa a entrar em bloqueio e nesse ponto de bloqueio que aí vai variar de processo de aplicação de fluido ele começa a gerar ruído e ele começa a gerar cavitação nessa fase intermediária ele gera cavitação dentro da válvula isso quando a gente fala em líquido não existe cavitação em vapor como a gente já escutou inclusive em algumas escolas vapor não cavita porque já é vapor e aí passou nessa condição que a vazão bloqueou de vez ele entra no famoso flashing e aí eu dando por abrasão dentro da válvula serviço severo tá vamos olha só que bacana esse gráfico aqui uma válvula normalmente o fluxo ele entra por baixo sai por cima passa na sede essa aqui é a sede da válvula o obturador e essa condição à medida que a válvula vai chegando nesses estrangulamentos princípio de Bernoulli quanto maior a velocidade menor é a pressão princípio de asa de avião enfim a gente vai chegar nessa condição o Eduardo ele levantou a mão deixa eu habilitar o áudio do Eduardo aqui só um pouquinho tudo bem Eduardo habilita teu áudio aí você pode fazer pergunta bom dia você tá me ouvindo? tô ouvindo sim legal bom dia desculpa aí como atrapalhar é uma pergunta é uma pergunta rápida na verdade são duas questões a primeira eu queria saber se a gente vai receber essa apresentação né e a segunda falando sobre a cavitação que você tá dizendo aí dos líquidos eu tenho algumas condições em que a gente prevê esse essa cavitação não perdão flash a gente tem algumas situações onde a gente prevê esse flash onde a gente espera que haja esse flash porque o nosso processo não tem como não ter flash a gente a gente até reaproveita esse vapor que é gerado por essa perda de energia de perda de carga gerada na válvula eu sei que é uma situação que pra válvula é muito ruim mas eu tenho condições eu tenho válvula em que eu possa trabalhar com esse flash porque eu tenho condições onde eu não tenho outro jeito eu vou gerar flash sim sim Eduardo com certeza existem explicações eu vou falar em seguida isso aí a gente vai vai conversar na apresentação em seguida vai falar de como a gente controla essa situação beleza legal bom voltando aqui então o que é a cavitação princípio de Bernoulli-Oss eu aumento a velocidade a pressão cai se essa pressão dessa água reduzir ela cair muito abaixo da pressão de vapor por exemplo eu tenho água a 100 graus que ela evapora a 0 bar então se essa pressão nessa passagem cair pra condição de vácuo eu vou gerar a bolha de vapor e a medida que ela for saindo que ela vai reduzindo a velocidade essa pressão se restabelece essa bolha implode e ela volta a ser água isso é cavitação eu gero a bolha de vapor e volta a ser água esse aqui então eu reduzi pressão gerou a bolha de vapor e essa bolha de vapor ela implode quando essa pressão se restabelece e vocês observam que ela dá um tiro contra essa parede esse tiro ele acaba normalmente arrancando o material isso é cavitação eu gero a bolha de vapor e ela implode por isso que eu falo que não existe cavitação em vapor porque já é vapor como é que eu vou gerar vapor de vapor e os danos de cavitação muito característicos são esses na série isso aqui é a série da válvula ele cavitou ele acaba arrancando ele tira pedaços de válvula da condição da da aplicação ele tira pedaço de válvula do corpo dela ele vai arrancando vai fazendo buraquinhos a gente brinca que é o efeito couve-flor isso o rotor de bomba ocorre série de válvula muito comum e quando a gente fala do famoso flashing que o Eduardo estava comentando o flashing ele é o que o mesmo princípio a aceleração vai reduzir a pressão porém o meu sistema depois não deixa que essa pressão de processo seja maior que a pressão de vapor essa bolha de vapor gerada ela vai ficar presente nessa tubulação posterior os danos na válvula isso aqui é um obturador convencional é uma erosão é como se fosse uma lavar isso em alta pressão ele é um desgaste por alta velocidade ele acaba tendo um efeito diferente ao invés de arrancar material que nem a cavitação o flashing ele dá esse efeito de dano na válvula o controle Eduardo respondendo a tua pergunta o fluxo normalmente é por baixo o que a gente recomenda para casos de cavitação para casos de flashing é que se instale com fluxo ao contrário e se coloque um obturador tipo gaiola todas as bolhas de vapor elas vão ficar concentradas no meio da passagem e elas não vão ser jogadas para a lateral para o corpo onde ela pode danificar os internos e aqui isso é inox 420 endurecido então tem uma resistência muito maior e a própria sede que essa peça fixa no corpo ela trabalha normalmente com endurecimento de stilite então por ser um serviço severo não é uma válvula que vai durar 10 anos mas a válvula vai durar 4 anos 5 anos bem aplicada bem dimensionada e outro ponto de cuidado importante e por isso que a gente volta a falar não se compra válvula por bitola essa condição de cavitação ela vai acabar vai precisar reduzir a velocidade para que essas bolhas também não cheguem no fundo da válvula e não furem o fundo dela então normalmente eu trabalho com uma bitola por exemplo com a válvula de 1,5 tenderia eu trabalho com a válvula de 3 polegadas e a passagem esses diâmetros internos aqui de uma válvula de 1,5 para controlar as velocidades e aumentar a vida útil dela é uma válvula diferente é uma válvula aplicada para outra condição então a gente vai vai operando nessa nessa condição aqui de controle você aumenta a vida útil mas você vai ter que conviver sempre com cavitação ou com flecha e os internos aqui está o obturador tipo perfurado o obturador V-Port que ele tem essas guias para trabalhar com pressões diferenciais mais altas e o obturador parabólico convencional a gente normalmente usa isso aqui até 2 polegadas de válvula e aí de 2,5 para cima usando o V-Port ou perfurado que eu tenho diâmetros muito grandes e esses diâmetros altos e grandes eles acabam tendo pressões diferenciais mais altas e para evitar quebra a gente conduz ela nessa posição observem que a gente fala aqui de igual porcentagem vocês podem observar que o diâmetro dos orifícios vai aumentando e numa relação exponencial e o linear o linear a medida que eu abro a válvula por exemplo eu abro ela de 0 para 50% meu KV que é aquele valor calculado ele fica em 50% do KVS então é linear se eu abro a válvula 50% eu estou em 50% da capacidade de vazão dela se eu pego uma válvula de controle por exemplo igual porcentagem eu abro eu abro a válvula 50% eu estou algo em torno de 15% da capacidade de vazão pensa naquele projeto daquele cálculo que a gente fez o cruzamento de dados controlar um KV de 11% eu vou estar aqui embaixo 11% e eu controlar o KV de 100% eu vou estar em 100% não dá para atender mesmo com igual porcentagem então a gente vai trabalhar muito nas extremidades a gente usa como faixa ideal não é mandatório trabalhar de 20% a 80% da abertura para amortecer deixar essa folga de vazão aqui para amortecer oscilações de processo de vazão de pressão de entrada de pressão de saída então a gente trabalha com uma folga na válvula no dimensionamento de 20% a 80% já dimensionamos já aplicamos e funciona muito bem de 10% a 90% porém dados mais controlados sistemas onde a gente conhece o processo que ele é mais estável enfim e respondendo a outra pergunta do Eduardo sim esse material vai ser enviado para todo mundo que se inscreveu no webinar posteriormente e outro ponto aqui de aplicação de válvula de controle é definir a vedação da haste disponível a gente vai definir uma vedação de haste onde ela tem por exemplo no nosso modelo nossa válvula ela tem o tipo vering e a gente fala isento de manutenção é a questão de não precisar ficar reapertando a gacheta à medida que a válvula vai trabalhando e vai desgastando ela tem uma mola embaixo que acaba gerando uma carga ativa e compensando esse desgaste e abrindo mais a gacheta para fazer uma estanqueidade melhor a mesma coisa para a água por exemplo EPDM um anel de O-ring de EPDM ou para temperaturas mais altas óleo térmico os vapores para aquecido aí são buchas de grafite nesse caso a gente precisa sempre fazer o reaperto nas buchas de grafite não tem diferença fluidos especiais fluidos tóxicos por exemplo amônia óleo térmico também é recomendado pela norma DIN 4754 de se utilizar válvulas tanto bloqueio como controle com fole existe essa opção do fole ela tem esse fole soldado na haste aqui e tem esse disco que não se movimenta e tem duas juntas ele vai fazer estanqueidade da haste e em algum momento esse fole vai romper mesmo que ele é projetado para 100 mil operações 100 mil ciclos de abrir abertura e fechamento eu ainda tenho uma gacheta de segurança que eu posso ir lá apertar e fazer estanqueidade até resolver até contratar ou fazer a manutenção da válvula trocando esse fole todos esses foles normalmente eles são de parede dupla para garantir a vida útil maior e uma ciclagem muito maior do equipamento ok atuadores estamos chegando na parte final na hora de seleção dos atuadores tem vários tamanhos normal aberto normal fechado pneumático elétrico enfim nossa linha ela trabalha com atuadores de vários tamanhos e dentro de cada atuador eu ainda tenho várias possibilidades de quantidade de mola para dar uma maior força de fechamento então dependendo do processo a gente vai dimensionar o atuador e dimensionar a quantidade de molas para garantir o fechamento dela o que a gente recomenda na hora de selecionar um atuador via data sheet se o processo é para 10 bar de pressão o data sheet nosso ele diz lá o atuador DP34 por exemplo para uma válvula de 4 polegadas ele tem uma força de fechamento de 8 bar então eu vou subir a faixa de pressão dela a faixa de mola de 08 a 2.4 para 1,5 a 3 por exemplo ele vai fechar para 14 bar o que a gente sempre recomenda essa pressão de fechamento do atuador ser no mínimo 20% maior do que a pressão máxima de entrada da válvula então é uma segurança que a gente utiliza no dimensionamento de atuadores o posicionador esse é o nosso elemento de controle existem outros posicionadores existem pilotos de pressão para redutoras a gente utiliza tanto o modelo mais simples 4 a 20 que é o mais convencional ou já um modelo 4 a 20 com heart modelo com posicionador com comunicação Profibus Fieldbus enfim aí tem uma série de protocolos de comunicação que é possível então a gente tem esses posicionadores aqui alguns em estoque esses dois são em estoque e se o meu processo exige ou minha planta tem uma comunicação Profibus a gente busca fornecedor a gente não está amarrado a vender só o nosso posicionador então a gente também adequa isso aí e o importante para posicionador quando a gente trabalha de posicionador é a qualidade do ar de instrumentação olha só essa foto da qualidade do ar de instrumentação que a gente recebeu numa válvula para conserto aqui na nossa unidade de serviço então tinha bastante água tinha sujeira enfim isso aqui num posicionador é fatal o posicionador tem canais de um milímetro de passagem dois nas medições de pressão para ele se estabilizar e se controlar imagina passar essa sujeira lá dentro você pode jogar o posicionador fora que não tem acesso a esses canais para fazer a limpeza e o atuador elétrico tem algumas variações no Brasil a gente não trabalha o cliente mesmo nossos clientes normalmente não gostam muito do atuador elétrico mas na Europa para vocês terem uma ideia o índice de venda entre atuador elétrico e pneumático é de 50% eu tenho 50% de venda de elétrico e pneumático então para aplicações onde o controle do processo é mais lento onde eu não tenho necessidade de uma posição de falha segura por exemplo o controle de nível de caldeira de uma caldeira VINC que vem da Noruega da Finlândia vem com o atuador elétrico porque se para a parte elétrica já parou bomba então tem algumas condições assim o atuador elétrico ele é muito bom ele é mais caro porém a economia em questões de custo de ar comprimido versus consumo de energia elétrica é muito grande a gente consegue calcular esse payback também o investimento inicial maior porém tem um retorno de investimento baseado no consumo de ar comprimido do equipamento e aí para a gente chegando aí no final a malha de controle que a gente dimensionou a parte de pressão eu tenho o meu sensor transmissor de pressão isso aqui ainda está fechado porque estava na foto lá no pré-startup está o comissionamento o controlador então o sensor ele manda informação de pressão para o controlador o controlador manda um 4x20 para o posicionador da válvula que manda uma certa pressão de ar comprimido para o atuador que libera a passagem através da válvula do fluido e aí com isso a gente tem a malha de controle típica no sistema se falhar sensor tudo para se falhar controlador tudo para então de novo se a válvula foi projetada para uma condição de processo e a pressão de entrada já não está atingindo a culpa não é da válvula eu sempre falo quando a gente fala de avaliação de válvula de controle dá 5 passos para trás e olha o sistema como um todo e aí você consegue ter uma análise melhor conta com a gente para especificar a válvula fornecer válvula de controle no futuro vocês tem aí vão ter na mão essas equações para fazer os cálculos de novo o importante quando tiver uma concorrência de preço não olhar só de âmbito olhar a capacidade de vazão e questionar porque dependendo da aplicação aquilo que eu comentei numa condição de cavitação um exemplo a válvula tem uma sede um KV de 25 que é de uma válvula de 1,5 e o corpo de 3 polegadas e às vezes tem gente cotando a válvula de 1,5 para a mesma condição vai furar o corpo vai ter problema então comparar e questionar seus fornecedores por que que estão cotando coisas diferentes e principalmente o que é mais importante se estão cotando a mesma capacidade de vazão se não tem dado de processo diferente aí então esse é o maior ponto entre selecionar e comprar uma válvula de controle e avaliar o KV dimensionado pelo fabricante essa foto aqui eu tirei hoje de manhã do nosso estoque então tem as válvulas de controle aqui três vias válvulas de controle isso aqui é só uma parte tem a prateleira do outro lado desse corredor que ainda tem mais um bom lote de válvulas de controle basicamente pronta a entrega porque eu falo basicamente a gente pede aí de dois dias para o fato de montar um posicionador entrar na nossa produção de automação montar posicionador embalar e despachar para ti hoje nós temos um válvula de controle de até seis polegadas basicamente pronta a entrega e essas gaiolas internos reduzidos internos com com anticavitantes enfim a gente pede um prazo de dez dias então é muito rápido produzir uma válvula especial dessa condição então a gente está à disposição para ajudar vocês tendo dúvida no dimensionamento vocês podem contar com a gente está aí o meu contato eu sou o gerente da engenharia e a gente está aí para dar todo o apoio possível para aplicar melhor a válvula de controle para vocês agradeço o tempo investido por vocês a participação estamos à disposição muito obrigado gente e aí Obrigado.